O tema do nosso congresso, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Um tema muito amplo, não? Podemos abordar diversos assuntos nesse tema, diversos. Podemos falar sobre preparação na alimentação, reforma de saúde, vida no campo, a nossa situação quanto à espiritualidade, comunhão com Deus. Enfim, são diversos assuntos. A preparação é uma coisa essencial, um item essencial para nos encontrarmos com o nosso Deus. E eu fico imaginando quão complicado é quando estamos diante de uma situação, quando temos que enfrentar um desafio, enfrentar uma situação complicada e não estamos preparados. A pensão você tiver que comparecer perante uma audiência, ser acusado, for fazer um teste e quando fizer aquele teste, ser reprovado. Imagina que situação constrangedora, que situação frustrante, que situação triste. Eu me recordo, eu queria que os irmãos abrissem a Bíblia, eu me recordo de uma situação que ocorreu em Mateus 26, quando um discípulo ou todos os discípulos deveriam estar preparados para uma situação de crise, porém não estavam. Em Mateus 26, versículo 33, esse discípulo era Pedro. Pedro, ele tinha uma personalidade forte, um homem que tinha uma decisão ali, na ponta da língua, a resposta. E Jesus ali, aliás, no versículo 31, não no versículo 33, Jesus ali disse para Pedro, na verdade disse para todos que estavam ali, falou assim, todos vós, esta noite, vos escandalizareis em mim, porque está escrito lá em Zacarias, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho que se dispersarão. Então Jesus, ali o Messias, profeta, com a base bíblica, falou, olha, todos vocês vão se dispersar, todos vocês vão se escandalizar, ninguém aqui vai estar preparado. Vocês tiveram três anos e meio de preparação, andaram com o mestre dos mestres, o maior dos professores, porém, todos vocês vão se dispersar, todos vocês vão se escandalizar, ninguém está preparado. Mas Pedro, enfaticamente, respondeu, ainda que todos se escandalizem em ti, eu não me escandalizarei. Disse-lhe Jesus, em verdade te digo, que nesta mesma noite, antes que o galo cante, versículo 34, Três vezes me negará. Disse-lhe Pedro, ainda que seja mistério, necessário morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos o que fizeram? Falaram a mesma coisa. Pedro era um líder, né? Posteriormente, a morte de Jesus, ele, Tiago, João, eles assumiram a liderança da igreja. Então Pedro tinha uma característica de líder, e ele falou, olha, eu não vou me escandalizar, e todos vendo a convicção. Porque com certeza ele falou convicção. Com certeza. Mas entre o dizer e o ser, existe um abismo no meio. Existe um abismo muito grande. E nós sabemos o que aconteceu mais pra frente, mais ou menos o versículo 70, né? Ele negou Jesus a primeira vez, falou, ó, não sei. O mesmo capítulo, né? Versículo 70. Não sei o que dizes, quando uma mulher falou, ó, você é um deles. No versículo 72, mesmo a pessoa falou, ó, você é um deles. Não conheço tal homem. No versículo 74, continuou ali a... Falando, olha, você anda com ele, porque a sua fala o denuncia. E ele saindo dali, praguejando, e falando, ó, não conheço esse homem, eu não conheço. Que situação triste. E diz aqui no versículo 75, no finalzinho aqui, ó, diz assim, ó, e saindo dali, o que aconteceu? Chorou amargamente. Chorou amargamente. Semelhantemente a Pedro, Judas também. Isso foi um tipo de uma traição. Judas também traiu, né, a Jesus, e ele não só chorou amargamente, mas também fez um atentado contra a própria vida. E que triste, que frustrante, que frustrante. Outra situação bem triste, quanto à falta de preparação, né, o tema de hoje, o Rafa pode colocar, uma preparação imperceptível. É isso que devemos ter, uma preparação imperceptível. Tem que ser inerente a nós. Uma situação bem, bem complicada também, triste, é o que aconteceu com a nação escolhida. Olha o que diz aqui, em Desejado de todas as nações, páginas 43 e 44. Os anjos maravilharam-se ante o glorioso plano da redenção. Observaram a ver de que maneira o povo de Deus receberia seu Filho, revestido da humanidade. Anjos foram a terra do povo escolhido. Outras nações estavam embebidas com fábulas, e adorando falsos deuses. A terra onde se revelara a glória de Deus, e brilhara a luz da profecia, foram os anjos. Dirigiram-se, invisíveis a Jerusalém, aos designados expositores dos sagrados oráculos e ministros da casa de Deus. Já Zacarias, enquanto ministrava perante o altar, fora anunciada a proximidade da vinda de Cristo. Continuando. Já nascido estava o precursor João Batista, havendo sua missão sido atestada por milagres e profecias. As novas de seu nascimento, o maravilhoso significado de sua missão tinha sido amplamente divulgados. Todavia, Jerusalém não se estava preparando para receber o Redentor. Toda a nação, Jerusalém, a cidade. Com pasmo, viram os mensageiros celestiais, a indiferença do povo, a quem Deus chamara para comunicar o mundo à luz da Sagrada Verdade. A nação judaica fora conservada com testemunho de que Cristo havia de nascer da semente de Abraão e da linhagem de Davi. No entanto, não sabiam que sua vinda se achava agora às portas. Todas as coisas estavam acontecendo às setenta semanas, todas as profecias indicando, todos os sinais. Porém, o que aconteceu? O povo estava absorto. O povo que guardava os oráculos de Deus. E continua ela dizendo, No templo, o sacrifício matutino e vespertino apontava diariamente ao Cordeiro de Deus. Entretanto, nem mesmo ali havia qualquer preparação para o receber. Até dentro da igreja, no seio da igreja, entre os pastores, entre os ministros dali, ninguém estava preparado para o receber. Os sacerdotes e doutores da nação ignoravam que o maior dos acontecimentos dos séculos estavam prestes a ocorrer. Proferiam suas orações destituídas de sentido e realizavam os ritos do culto para serem vistos pelos homens. Mas, em sua luta por riquezas e honras mundanas, não estavam preparados para a revelação do Messias. A mesma indiferença penetrava a terra de Israel. Era generalizada a falta de preparação. Corações egoístas e absorvidos pelo mundo ficavam impassíveis ante o júbilo que comovia o céu. Apenas alguns estavam ansiando contemplar o invisível. A esses foi enviada a embaixada do céu. Poucos pastores indoutos estavam aguardando a volta do Messias. Isso se cumpre hoje? Sim. Infelizmente. 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 Professamos há 175, 76 anos que Jesus está prestes a vir. Porém, como povo em geral, não se demonstra a mesma situação. Acontece hoje. Falta de preparação. Prepara-te, ó Israel. E como é o tema dessa palestra, na abertura, uma preparação imperceptiva. A preparação, ela tem que estar inerente, ela tem que estar dentro de nós. Se somos o povo escolhido, se cremos nisso, por que então não nos preparamos? Por que será? Olha o que ela diz nessa situação. O tempo de graça, o tempo que vivemos aqui, é o período concedido a todos a fim de se prepararem para o dia de Deus. Se alguém negligenciar a preparação e não levar a sério as fiéis advertências dadas, ficará sem escusas. A luta fervorosa, perseverante de Jacó com o anjo deve ser um exemplo para os cristãos. Jacó prevaleceu porque foi perseverante e determinado. Lutar com Deus, ali em oração, em comunhão, buscar. Maranata 106 O Senhor diz aos habitantes da terra, Escolhei hoje a quem sirvais. Todos estão agora decididos o seu destino eterno. Os homens precisam ser despertados para compreender a solenidade do tempo, a proximidade do dia em que terminará o período de graça para os seres humanos. Deus não dá às pessoas alguma mensagem de que levará 5, 10 ou 20 anos para terminar a história terrestre. Ele não quer dar a nenhum ser vivente um pretexto para adiar a preparação para seu aparecimento. Não quer que ninguém diga o mesmo que o servo infiel, o meu Senhor tarde virá. Pois isto conduz à temerária negligência das oportunidades e privilégios concedidos para prepararmos para esse grande dia. Todo o que pretende ser um servo de Deus é convidado a realizar o seu serviço como se cada dia fosse o último. O último. Então nós devemos viver a minha mãe costumava dizer o seguinte que devemos viver como se Jesus tivesse morrido ontem, sido crucificado ontem, ressuscitado hoje e retornasse entre os mesmos do céu amanhã. Então essa deveria ser e ele não acha que ainda vai além, como se hoje fosse o último, não amanhã. Então, Deus não quer nos dar uma mensagem assim, olha, eu vou voltar. Não sei quanto se recordam dos serviços realizados no templo, uma das solenidades era a festa das trombetas que precedia o Yom Kippur, o dia da expiação. E a festa das trombetas o que significava era anunciar que o juízo viria, que o juízo era o Yom Kippur, o dia da expiação. O dia da expiação para o israelita era literalmente o juízo. Ali quem fosse achado em falta e tal era estirpado. Se houvesse algum pecado ali, o que acontecia com o sumo sacerdote? Ele era fulminado. Então aquilo era o dia do juízo. E o que o povo tinha ali? Tinha dez dias de trombeta sendo tocada. Para anunciar o juízo. Aí faltando nove dias, anuncia o juízo. E o povo se preparando. E o povo se preparando. Tipologicamente, já passamos pela festa das trombetas. Guilherme Milho, o povo anunciaram e estamos vivendo hoje no dia do juízo. Hoje. Hoje. Porém, muitas vezes, não parece que vivemos. eu queria abordar com os irmãos a história de um personagem. Personagem Jó. Infelizmente, nós não vamos conseguir abordar quase nada do livro de Jó, mas vamos abordar um aspecto importante que é a preparação de Jó. A preparação de Jó. Jó foi um personagem que tinha uma preparação ali inerente nele. Estava ali dentro dele. imperceptível. Imperceptível. Porém, antes de entrar no livro de Jó, eu queria explicar algumas coisas aos irmãos sobre o livro de Jó, porque eu já ouvi alguns absurdos sobre o livro de Jó. O primeiro deles é que não é um livro real. Quantos já ouviu? Que não é uma história real. O irmão já ouviu, né? Que não é uma história real. Que Jó, ele... Tem até um pastor na igreja de 27º dia que diz o seguinte, Ivan Canhadas, quantos conhecem ele? Ele diz o seguinte, que num conciso teológico, numa reunião teológica lá, conferências teológicas grandes entre as igrejas, principalmente protestantes, evangélicas, tem, assim, um conciso de quase 100%. Ele fala que pra chutar baixo, 95%, creem que Jó não foi uma história verdadeira. Que Jó não foi real. Que Jó não passava de... Eles dizem que enquanto Moisés estava no deserto de Midian, ele estava escrevendo novelinhas. E Jó foi uma dessas novelinhas preservadas. Um absurdo. Eu queria que os irmãos abrissem a Bíblia em Tiago 5. E, ó, a primeira vez que eu ouvi sobre esse pensamento foi dentro da igreja, na igreja de Ventista. Primeira vez que eu vi esse pensamento que Jó não passa de um... de uma parábola. Que não foi real. Um dos argumentos que eles dizem é o seguinte, que ali na série do grande conflito, né, Patriás e Profetas, Profetas e Reis, Ellen White não colocou a história de Jó em cronologia. Porque ali a história da Bíblia está falada ali cronologicamente, né? Está relatada ali cronologicamente. E ela não cita Jó ali sistematicamente a história de Jó, os pormenores da história. Então eles dizem que isso é um outro argumento. Então ela cita muito Jó, mas não de forma sistemática explicando os detalhes da história. Olha Tiago 5, versículo 11. Olha o que diz Tiago. Eis que temos por bem-aventurados que sofreram. Ouviste-se qual foi a paciência de Jó e viste-se o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Ou seja, Tiago, ele cita Jó. Tiago cita Jó. Que validade e peso teria eu citar? Olha, creem no Superman, porque ele é poderoso. Nenhum peso. Por quê? Porque ele é fictício. Ele não existe. Então, por que Tiago usaria um exemplo que não existe? Vamos em Ezequiel também. E Ezequiel 14, versículo 14. Olha só o que diz. Ainda que estivessem no meio dela, de Jerusalém, no contexto, estes três homens, Noé, Daniel e quem? E Jó. Eles, pela sua justiça, livrariam apenas as suas almas, diz o Senhor. E ele repete no versículo 20. Ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Deus. Deus iria mencionar o nome dele, jurar pelo nome dele, por um personagem que não existe, que nenhum filho e nenhuma filha eles livrariam, mas somente eles livrariam as suas próprias almas. Então, se eu digo que Jó não existe, se Ezequiel coloca Noé e Daniel no mesmo patamar de Jó, então também digo que Daniel e Noé não existem. porque Ezequiel colocou eles na mesma plataforma. Então, primeiro ponto, Jó existiu sim. Tudo que aconteceu com Jó foi real. Ele foi um personagem real e viveu aqui nessa terra. Ele é um exemplo para nós, inclusive um tipo da última geração. Outro aspecto importante que devemos ter em mente no livro de Jó, pelo menos três aspectos, é que Jó não era judeu, Jó não era judeu. Jó viveu muito antes dos judeus. Talvez ali, mais ou menos, na época de Abraão ou até um pouco antes, um pouquinho depois. E se ele não era judeu e viveu na época de Jó, o que ele não tinha? A Bíblia. Isso é essencial entender no livro de Jó. Jó não tinha Bíblia. Jó não tinha um versículo inspirado para se basear. Nós hoje temos a Bíblia, o Espírito de profecia, temos a história da cristandade, aí para estudarmos os exemplos de fé e Jó não tinha nada disso. Jó não tinha nada disso. Outro aspecto importante é que, até certo ponto, Jó, ele não fazia ideia que foi envolvido ali, tirado ali do seu contexto, envolvido, digamos, até um protagonista do grande conflito ali na sua época. Jó não tinha noção, Jó não tinha ideia. Então, tudo que Jó estava fazendo era imperceptível, ele não estava percebendo o que estava acontecendo. Ele fazia apenas o que ele era ali no momento. Então, é importante a gente ter isso em mente. Outro aspecto muito importante do livro de Jó é entender o tema. Eu já ouvi diversas teorias e sugestões sobre o tema do livro de Jó. Alguns dizem que é sobre a paciência, sobre o sofrimento, sobre como o servo de Deus lida com o sofrimento, enfim, mas não é nada disso. O livro de Jó é uma audiência, é um processo judicial. Isso que é o livro de Jó. Esse é o tema. Jó, ele vive ali no meio de uma audiência, de um processo judicial, no qual quem é o acusador? Satanás. Quem é o júri, o juiz, ou os júris ali que vão dar a sentença, ó, realmente é justo ou realmente não é justo? O universo, os anjos, todos, os mundos não caídos, todos. Quem é a testemunha? Jó. Jó depõe, ele vai depor a favor de um lado ou contra o lado. E quem é acusado? Quem está no banco dos réus? Deus. Quantos já ouviram esse termo? Deus no banco dos réus. Para alguns soa até estranho. Jó? Mas essa é a realidade do livro de Jó e essa é a realidade hoje. Hoje. Isso é o grande conflito. Isso é o grande conflito. Então, Jó, para mim, é um dos melhores livros que você consegue mostrar o grande conflito. Tudo que acontece. Esse processo judicial. Então, vamos entender um pouquinho agora quem era Jó na Bíblia. Vamos abrir no livro de Jó. Jó 1, a partir do versículo 1. Havia um homem na terra de Us. Jó era árabe, tá? Us fica mais ou menos ali no norte da península arábica. Então, Jó, ele era árabe. Havia um homem na terra de Us, cujo nome era Jó. E era este homem o quê? Íntegro, reto, temente a Deus e desviava-se no mal. A palavra original aqui, reto, é perfeito. E nasceram-lhe sete filhos e três filhas. E o seu gado era de sete mil ovelhas, três mil camelos, quinhentas juntas de boi, quinhentas jumentas, e eram muitíssimos servos ao seu serviço. De maneira que este homem era o quê? Era o maior, era o mais rico do Oriente. Então, Jó, já percebemos aqui que era um homem extremamente espiritual, um homem íntegro, reto, um homem com boas qualidades, era pai de família e ele era riquíssimo, muito rico. Vamos avançar para o versículo 5. E sucedia, pois, que decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava a Jó, dos banquetes dos filhos de Jó, enviava a Jó e os santificava, santificava os seus filhos, e se levantava quando? De madrugada, e oferecia ao localço o segundo número de todos eles, dos seus filhos. porque dizia Jó, porventura pecaram meus filhos e amaldiçoaram a Deus no seu coração, assim fazia o que Jó? Continuamente. E o próprio Deus no versículo 8 é o que diz de Jó e diz o Senhor, aqui no versículo 1 foi Moisés que escreveu, agora é o próprio Deus dizendo no versículo 8 que não tinha o que na terra? Ninguém igual a Jó. Ninguém. Então Jó era único em sua geração. não existia ninguém igual a Jó ali. E ele, aí repete, ele era íntegro, ele era reto, ele era temente a Deus e ele desviava-se do mal. Então um homem espiritual, um homem que santificava a família, um homem riquíssimo. No capítulo 29, 29 de Jó, versículo 12, a partir do versículo 12 diz o seguinte, porque, isso é Jó falando, eu livrava o miserável, que clamava, como também o órfão que não tinha quem o socorresse. A bênção do que ia perecendo vinha sobre mim e eu fazia que jubilasse o coração da viúva, vestia-me da justiça e ela me servia de vestimenta. Como manto de diadema era a minha justiça, eu me fazia de olhos para o cego e de pés para o coxo. Dos necessitados era pai e a causa dos que eu não tinha conhecimento inquiria com diligência e quebrava os queixos dos perversos e dos seus dentes tirava a presa. Um homem extremamente generoso. Ajudava o próximo, ajudava o órfão, a viúva. Versículo 7 do capítulo 29, Quando eu saía à porta da cidade e na rua fazia preparar a minha cadeira. Os moços me viam e se escondiam e até os idosos. Jó não era muito velho, que no final do livro diz que Jó viveu ainda cento e quarenta anos, alguma coisa assim. Então Jó não era muito velho para a época. Mas mesmo sendo jovem, os idosos se levantavam quando ele chegava. O versículo 9, Os príncipes continham as suas palavras e punham a mão sobre a sua boca. A voz dos nobres se calava e a sua língua pegava-se ao seu paladar. Olha o versículo 11 que interessante. Ouvindo-me algum ouvido me tinha por bem-aventurado. Vendo-me algum olho dava testemunho de mim. O homem de testemunho, o homem de reverência, onde chegava tinha reverência. Esse era Jó. Agora vamos fechar essa realidade terrena e vamos ver o que estava acontecendo no céu. Vamos voltar para o capítulo 1. A pergunta da irmã foi o seguinte, o que a Bíblia quer dizer com perfeito? Que é perfeito. Literalmente. E Deus disse que Jó era um homem perfeito. Não fui eu que estou dizendo, tá? A Bíblia diz, Deus diz, que Jó em sua geração era único, era perfeito. E Jó foi como eu e você. Então isso já diz muito. Ok? Mas vamos lá. A partir agora do versículo 6. E num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também quem? Satanás. Então o Senhor disse a Satanás, Donde vens? E Satanás respondeu o Senhor e disse de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás, Deus já foi objetivo, direto. Observaste tu a meu servo Jó? Deus é onisciente, Deus sabe porque ele estava ali. Porque ninguém na terra há semelhante a ele. Homem íntegro, reto, temente a Deus e que desvia-se do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse, Porventura teme Jó a Deus de balde? Porventura Jó te teme em vão? Claro que não. No raciocínio de Satanás. Claro que não. Agora Satanás levanta uma questão, levanta uma um processo. E quem está sendo acusado nesse processo? Jó ou Deus? Nós vamos ver. A princípio parece que é Jó. Ele vai falar, Jó ele não te serve porque ele te ama. Por que que ele te serve? Ele continua no versículo 10. Porventura tu cercaste ele de sebe ele, sua casa, tudo quanto tem. A obra de tua mão tu abençoaste, o gado dele se multiplica, o camelo dele se multiplica, os servos dele se multiplicam. Então em outras palavras, o que Deus estava querendo dizer de Jó? Que Jó era um mercenário. Ó, ele te serve porque o Senhor mima ele, o Senhor faz uma barganha, troca, toma, me sirva que eu te dou isso. Isso é religião pagã, sabia? A diferença entre a religião cristã e a religião pagã é que a religião pagã nós fazemos as coisas para abrandar o coração de um Deus irado. Então nós fazemos uma barganha ali. Eu te sirvo mas vocês aí se acalmem. mas a religião cristã é o contrário. É para apaziguar um coração pecador. Então existe uma grande diferença entre uma religião pagã e uma religião cristã. Não queremos apaziguar a ira de um Deus mas queremos apaziguar um coração corrompido. Então apenas pelo poder de Deus. Então Jó levantou essa questão e isso é o grande conflito. Essa questão foi levantada aqui no livro de Jó apenas? Não. Antes da criação essa questão foi levantada. Falou olha é impossível vivermos a lei. É impossível. E Satanás tinha bons argumentos? Sim. Muitos bons argumentos. Primeiro ele não viveu a lei. Segundo ele levou metade do céu a não viver a lei que o Espírito Profecia diz até que um tanto retrocedeu e levou um terço a não viver a lei até hoje. Terceiro ele levou o mundo inteiro a não viver a lei que é o nosso mundo. Ele usurpou o trono desse mundo. Então ele tem bons argumentos sim e nós devemos ler essa história tentando descobrir aqui os mínimos detalhes. Às vezes nós não percebemos que não estava só Satanás e Deus. Quem mais estava ali? Aqui diz aqui no versículo 6 que os filhos de Deus. Então creio que toda a hoste celestial os seres de outros mundos estavam ali. E existe um grande problema nisso tudo que nós não nos atentamos. Satanás ainda era estimado grandemente por todo o corpo celeste. Então ele levanta a questão e por que Deus não lançou um raio na cabeça de Satanás e acabou com tudo? Ele diz em todas as nações no capítulo está consumado o seguinte que Deus deu tempo para Satanás desenvolver todos os seus planos porque Deus ele é justo Deus é coerente e democrático ele falou tá bom se você tem um plano de governo melhor que o meu mostre mostre então foi isso que Deus fez então o mundo em que vivemos toda essa atrocidade todo esse mundo vil é o resultado é a proposta de governo de Satanás então Deus está conduzindo as coisas Deus é o réu ele está conduzindo as coisas de um modo que todo o universo que vai dar a sentença e Apocalipse diz que todo o joelho dobrará inclusive os anjos maus e Satanás e vai confessar que Deus é ou seja não será ele mesmo que dará a sentença eu sou justo e pronto final Deus está conduzindo as coisas de um modo que todos verão e falarão até Satanás realmente o meu plano de governo falhou glória a Deus por isso até a morte de Jesus o caráter de Satanás não fora ainda claramente revelado aos anjos e os mundos não caídos o arque apóstata se revestira por tal forma de engano que mesmo os santos seres não lhe compreendiam os princípios não viam claramente a natureza de sua rebelião então irmãos quão terrível foi essa acusação diante de todos ali porque Satanás era querido os anjos não entendiam o que estava se passando e eu imagino quando Satanás que foi um abuso isso Satanás chegou olha aqui no versículo 11 mas estende a mão e toca-lhe em tudo quanto tens e verás se não blasfema contra tua face se ele não te negará na tua cara em outras palavras então abuso e todos os anjos que ainda estimavam grandemente Satanás eu imagino com essa situação se cutucando nossa será que é verdade nossa será que ué e agora será que Jó estará preparado para isso tudo e Jó não tinha Bíblia Jó não tinha espírito de profecia Jó vivia na tradição oral e foi nós não vamos conseguir ver porque o tempo não permite não é o tema do congresso mas Jó foi grandemente afetado também pela sua cultura grandemente o que dificultou um pouco para ele entender as coisas Jó comparado a nós hoje tinha o conhecimento assim e as obras dele foi manifesta assim então isso é preocupante o que tenho eu feito com a luz que recebo sendo que Jó tinha uma luz comparada a nós hoje desse tamanho então todos os anjos todo o universo ali olhando agora eu quero ver porque quando Deus foi acusado no céu deixou desenrolar agora Satanás levou a acusação a um homem específico falou olha ele e ele não sabia disso ele e é interessante que Jó é um adventista do sétimo dia porque essa é a missão do adventista do sétimo dia refutar essa acusação mas nós sabemos Jó na época não sabia depois foi revelado a Jó capítulo 38 40 Deus revela a Jó o que aconteceu mas Jó ainda não sabia Jó ainda não sabia o que estava acontecendo e isso é o grande conflito meus irmãos eu já fiz uma pergunta na igreja já fiz eu fiz irmão por que você é adventista do sétimo dia irmão por que você é adventista do sétimo dia por que você vem na igreja todos os sábados por que o irmão frequenta os cultos de quarta-feira por que ah porque eu quero ir pro céu porque eu quero ver a Jesus sei lá eu quero andar nas ruas de ouro colher os cachos de uva do tamanho de melancia enfim são muitas as respostas e até bem criativas mas nenhuma delas espelha a realidade da missão da igreja adventista do sétimo dia nós fomos envolvidos num grande conflito e essa acusação se somos mercenários ou não está envolvida também a nós hoje está envolvida será que eu eu sirvo a Deus apenas pra ir pro céu não é uma barganha eu não quero ser queimado eu não quero deixar de existir será que eu só quero ir pro céu será que é só isso gente o problema é cósmico não é só só a nossa realidade aqui o nosso pequeno mundo é uma poeira cósmica todo o universo olha com o olho desse tamanho pra nós assistindo porque aqui é a sala de audiência e nós as testemunhas que vamos depor a favor ou contra nós somos a testemunha mas o plano da redenção tinha um propósito ainda mais vasto e profundo do que a salvação do homem Jesus não morreu na cruz apenas para nos salvar esse é um dos problemas antes da salvação do homem existe uma acusação existe um problema existe uma acusação que precisa ser refutada o problema o do grande conflito ele é mais antigo ainda que o homem porque antes do homem ser criado satanás já havia acusado a Deus então esse problema existe antes do homem então a cruz ela tem ela tem um propósito muito mais profundo e vasto do que a salvação do homem não foi isto não foi para isto apenas que Cristo veio à terra não foi simplesmente para que os habitantes deste pequeno mundo pudessem considerar a lei de Deus como devia ela ser considerada mas foi para reivindicar reivindicar o caráter de Deus perante o que? todo o universo o ato de Cristo ao morrer pela salvação do homem não somente tornaria o céu acessível à humanidade a salvação mas perante todo o universo justificaria a Deus e seu filho em seu trato com a rebelião de satanás então isso é a missão da igreja Adventista essa é a nossa missão estamos nós preparados temos nós isso inerente nós isso está intrínseco no Aquires nos irmãos presentes que cada um responda por si estabeleceria a perpetuidade da lei de Deus e revelaria a natureza e os resultados do pecado desde agora é o mesmo desde o princípio a grande controvérsia fora a respeito da lei de Deus desde o princípio satanás procurara provar que Deus era injusto que sua lei era defeituosa e que para o bem do universo exigia que ela fosse mudada atacando a lei visava ele subverter a autoridade de seu autor mostrar-se-ia no conflito se os estatutos divinos eram deficientes e passíveis de mudança ou perfeitos e imutáveis isso é grande conflito você está na igreja do 27º dia eu estou nós estamos para testemunhar se o governo de satanás é justo ou se o governo de Deus é justo e como eu provo isso qual foi a cutucada foi a lei vivendo a lei ou não quando vivo a lei quando eu digo é possível viver a lei perfeitamente eu estou de que lado testemunhando a favor de quem e quando eu digo que a lei de Deus é impossível de ser vivida eu testemunho a favor de satanás e essa é a acusação perante o movimento adventista os evangélicos e infelizmente até mesmo dentro do nosso meio você pode conferir aí fiz de pastores e tal dizendo que é impossível viver a lei perfeitamente em outras palavras é parar de pecar o que é transgressão da lei lá em 1 João é iniquidade iniquidade é pecado é isso que é pecado a falta de viver uma lei é iniquidade vem da palavra grega olha só que texto não é o temor do castigo ou a esperança de recompensa eterna que leva os discípulos de Cristo a segui-lo meu irmão se eu estou na igreja para ir para o céu apenas essa não é a melhor motivação não é contempla o incomparável amor do Salvador revelado em sua peregrinação na terra da manjedoura a Belém a cruz do Calvário e essa visão dele atrai abrande subjugo o coração o amor desperta na alma dos que o contemplam ouve-lhe a voz e segue-no ou seja o que nos leva a viver nos caminhos de Deus o que nos leva olhar a vida de Jesus na terra e Jesus viveu a lei e que havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz Jesus por meio dele reconciliaste consigo mesmo todas as coisas tanto as que estão na terra salvação do homem como as que estão no céu então o grande conflito é cósmico não é apenas para a salvação do homem Deus deseja de todas as suas criaturas o serviço de amor serviço que brote de uma apreciação do seu caráter patriarcas e profetas página 34 e Jó mesmo sem saber de tudo isso mesmo sem ter o espírito de profecia ele manifesta isso muito bem ele não era um mercenário se a gente abre a bíblia em Jó 13 versículo 15 diz assim ainda que ele me mate ou seja ainda que eu não tenha recompensa nenhuma ainda que ele me tire tudo ainda que ele tire minha própria vida minha salvação o que ele diz? nele esperarei com todos meus caminhos defenderei diante dele então Jó mesmo sem recompensa ele estava disposto a servir a Deus e que essa seja a nossa disposição a honra de Deus a honra de Cristo acha-se envolvida no aperfeiçoamento do caráter do seu povo que Deus tenha misericórdia do seu povo de sua igreja vamos voltar para Jó 1 a gente concluir essa audiência essa primeira audiência foram duas no versículo 12 então Deus olha a resposta de Deus e disse o Senhor a Satanás no capítulo 1 versículo 12 e disse o Senhor a Satanás eis que tudo quanto ele tem está onde? nas tuas mãos somente contra ele não estenda a tua mão e Satanás o que foi? foi desenvolver os seus planos então ali foi o momento em que Jó pôde revelar a justiça de Deus da sua lei revelando o seu caráter mesmo que ele não soubesse que ele tinha sido envolvido nisso isso foi imperceptível isso ele não sabia e ele passou no teste passou no teste não é? não é? então ele não sabia Legenda Adriana Zanotto